Essa partidinha aqui é pra gente parar de jogar depois dela com a nossa senhora Eu vou de busca... Precisa o cara ser ruim, mano Deixa eu ver que melhor que eu tô nessa porra aqui Coloca no box auxiliar ali, que... no box não... No box auxiliar que vai ser na... Na bundinha A gente vai colocar na sala de máquina primeiro Os cara falando pro ratão trocar a tag pra zubat ratatá Zubat ratatá Ratatá borrachudo tinha que ser dele Agora o ratão tem que voltar pra nós, mano Ih, vai começar Ratão, fecha... Ratão tá com dois jogos abertos e não consegue nem carregar o Rainbow Calma, eu tô com dois jogos abertos não Precisamos resgatar o refém É embaixo Fica chateado rato, é só que você é ruim Paisỏ do tror Refém localizado Deixando a dor no refém, olha Até hoje eu não consegui aprender essa fase Então, eu já decorei, mas ela é ruim mesmo É, mesmo depois que você aprende a jogar Essa é ruim mesmo Essa é ruim, eu odeio aquela outra A do rio eu gosto, não gosto pra caralho da favela Nossa, pra mim as três DLCs são... Pra mim a do rio é pior Tá sendo tipo, cada uma pior que a outra A do iate é melhor do que as outras duas Aí não dá pra ver lá não, é um túnel Esse bug tinha que ser mais rápido, é muito pesado Eita porra Tem alguém aí? Olha isso, os caras nerfaram a arma dele O bicho já não era usado Os caras nerfaram a porra das duas vezes Pulse, só esperando velho Não, pulse, eu puse o meu gol Tem ninguém aí não, Ioni Agora tem Ah, eu tô melhorando Tem um cara na frente da porta, olha lá Tem um cara na frente da porta aqui Eu vou me foder agora aqui O cara só me lutou Ah mano, eu buguei Pra mim era bombe Esqueci que já é ali o objetivo Puta que pariu Sabia que ele ia me pegar velho Nossa, que ódio mano Fiquei... Fiquei saber pra onde mirar Você vê como a gente gosta desse mapa Quando você olha pro nosso placar ali ó Tem alguém matou Cara, esse spot que se for todo mundo shot Ganha GG Tem o que fazer É só a portinha pra entrar, mano Não tem como vir por dentro Quebrar a parede, não Não tem como vir por dentro É a hackeada? Terceiro Ai meu Deus É Ratão, tô falando pra você trocar tua tag Eu vou ficar lá do outro lado do mapa, mano Se fizer sorte eu interrogo algum filho da puta Espero que ninguém spawne ele na esquerda Se não vamos matar O inimigo tem a localização do refém Espera Vou me pegar Volta Ratão, volta Não dá tempo não Nasceu três ali Eu vi três tiros na câmera Tá colocando termite aqui já Vamos lá Vamos ver Caralho Ó, tem um aqui, ó Tá no fundo Tem dois vindo por cima, tem dois aqui, ó Ó, tem um aqui na porta Explosivo C4 remoto Ah, do outro lado, nossa, já entrou, mano Tem dois aí dentro, pra aquele lado já, velho Tá ali em cima, Patife, ali em cima, ali em cima mesmo, onde você tava, tem dois Ali em cima? Marca aí, Trip Na direita aí, ó, na direita aí Não tem como marcar não, velho, ó Na esquerda, tem um na esquerda e eu ia na direita É atrás da esquerda aí, ó Aí mesmo É, tá um agente inimigo viva Tá ligado, né? Tá ligado, então? Ligou de novo essa porra aí? Tá ligado forever, né, filho? Aqui sou eu que produzo Opa, Blackbird aqui, ó Pá, joguei a câmera Tá lá, tá lá, tá lá, é o Blackbird Ótimo, ó Missão bem-sucedida Fiz nada nessa Eu nunca consigo jogar bem nesse mapa Não faço porra nenhuma É, eu vou te falar desse mapa porque eu também não... Rara às vezes eu joguei bem nessa porra De Termitão 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 ou eu vou de... Puta, eu não sei, viado De Twitch, mano Nossa, eu tenho tempo que eu não jogo de Twitch, mano De Twitch, mano De Twitch eu vou meter uma COG ainda No... Rapaz Mano, não rusha não que os caras mandam tudo de shot aqui, mano Mas vamos encontrar o refém Aí é de longe, né? Eles ganharam embaixo, ganharam, né? Eles vão pôr lá no meio, lá não Ou restaurante Ou no Cassino Rapaz, não é não Cassino não é também não É lá na geladeira, lá Freezer É na... Na cantina, lá O que é que eu vou estar indo no lugar que ele não sai? Vai só pra essa porra aqui, bro Olha 10 segundos pra inserção Não sai? Eu quero tirar meus dois daqui 5 segundos pra inserção Vai de ladinho, mano É isso? Vai de lado Vai, mano Tá preso Eu quero Eu quero Respondo os carregadores Respondo munição Cuidado Porra Eu joguei o drone em um monte Nossa, quase deveu o refém Ah, merda, mano Dei termite Dei termite, não Tá duro Ele me matou junto na explosão Não é mentira Abandonar o local Caralho Caralho Puxei o refém Puxei, puxei, puxei Já amo Muito bem Refém liberado Caralho Nice Boa time Tô jogando mal demais Tô jogando mal pra todo mundo Vamos sala de mapa, vocês preferem? Eu prefiro cantina Não, vai, vai cantina Cantina ali, é Eu prefiro cantina também É que eles foram boas, eles ficaram todos fora Ali é bom porque os caras tem que fazer barulho pra chegar A gente sabe de onde os caras estão vindo Eu sou Eu sou Oh oh As soon as he are finally Oh oh As soon as he are finally Reforça eu vou reforçar lá em cima Reforça a parede inteira aqui Pelo momento Deixa eu ver Deixar o refém Ratão Oh, faltou reforça aí querido Ratão tava no Overwatch, certeza Certeza Só mais 10 segundos Vai faltar um reforça aqui Tá faltando dois aí, oh Faltou, faltou aqui, oh Parceria, Ratão Os inimigos estão vendo o refém Deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui Deixar aqui Parado Que legal, velho Ia ser Muito foda É Mas não tem mais Eles tiraram o iate da playlist Tiraram house e café também Quebraram aqui Quebraram aqui, oh Quebraram aqui, oh Quebraram aqui do ladinho Tem em cima, tem um aqui, oh Tá indo pra escada aí Dois, dois Dois no quarto em cima Eles vão quebrar o alçapão Dessa sala aqui Dá pra puxar, será? Três ali, não Tem três, mano Ah, ele esquenta na escada Não sobe a escada, mano Acabei de tocar o tiro com um ali Ele tá lá em cima mesmo Correndo pra cara Dois aqui, oh É dois no cassino e três no... No... No quarto Tive que correr, saí da escada, saí da escada Merda, lá em cima, mano No cassino Tá todo mundo lá Não dá cara, mano Eles estão uns quatro juntos ali em cima Tem um cassino e três no quarto Tem alguém, o refém? Driss, aí, já te vi Ó, em cima, em cima, em cima Tem um aqui, oh Vai, Yona, vai, Yona Pera aí, eu vou dar cover aqui Tem mais Tá menos, vai entrar no nobiliar Tá aqui, oh Tá aqui, eu tô pingando Aqui, oh Tô acompanhando ele Olha pra trás aí, gente Boa, pegou, pegou Ai, ai Quase levei o Yona Mano do céu Nossa, a caveira salvou demais agora, hein, mano Nossa Ó, ficou marcado ele, ó Fica Maluco, mas eu quase dei um bocão no Yona agora Minha, nossa Quem tava de caveira? Janinha Eu Eu vou de termita Será que ninguém tá fazendo a função aí Vamos ganhar agora pra acabar com o sofrimento desse mapa, pelo amor de Deus Vamo Jacog Eu sou ele sim Sim, senhor Fai Duas irmãs e uns irmãozinhos Minha família é um show E os meus pais são demais, como ele não tem Em casa é só DVD Quando a gente viaja é irado é 10 Mas o melhor é quando vamos pra baleia Eu sou o Stereo Eu sou o Stereo Fai É no mesmo lugar, lá na Oh oh E esse é o meu bar mitzla O Stereo tem cara de que... de bar mitzla, não sei porquê É louco, não tem Cara de judeu, porra Cara de judeuzinho, imagina o Stereo com o kipazinho assim Mas judeu normalmente é narigudo Então O Stereo tem cara de judeu O Stereo não tem cara não, o Stereo é judeu, não é? É, não sei F*** Duas irmãs e um irmãozinho Minha família tem grande E os meus pais tem dinheiro demais Como eles não tem, é muita empresa Os meus pais tem dinheiro demais e vocês não tem Mas o melhor é quando vamos pro cassino Eu sou Tem, tem um sapão no ca... Eita, caralho Eu já cheguei, ó Aí, estoura aí, estoura aí Caralho, tem cara aqui dentro Tem cara aqui dentro, o... Quem morreu? Eu, eu morri aí, aí, ó Atrás do bagulho, na direita aí Atrás, aí mesmo Acho que ele tá em cima A cabeça dele ali Não vi, mano Pô, rato, eu devo tirar uma daqui, rato Lá na estrada, depois do cassino Tava olhando pro sapão em cima O diabo que era do sapão, mano Sai daqui, mano Ah, mano Ih, f*** Porra, carteirinha Pera contigo, hein, viado Não dá Essa filha da f*** é muita fé, mano Olha o Nemesis Nois, viado Boa, é contigo, porra Só mais quatro, caralho Chama a Dronalda Comer ninguém, não Era só isso A gente tava aí dentro Ó, tá indo por trás Vai cair atrás de vocês Vai ser varado pelo pulso aí Cuidado, tio Caralho Vou Em cima de mim Não é? Não, eles tão dando objetivo varando Ó, passou um na porta ali Vai subir esse cara Provavelmente vai vir de cima, mano Ele passou reto na porta Provavelmente vai vir de cima também Queria colocar a minha carga ali Coloca Posiciona melhor o Drone aí, mano A porta ali Só tem a porta Aqui ó, dá pra ver em cima e dá pra ver aqui Vai, ó Entra, entra Deitou, deitou Calma, deitou que você mata Pega agora Boa Agora eu uso o Drone de novo aqui Não tem ninguém que pode estar em cima Pelo menos não pela escada Pera aí, deixa eu É, agora não tem Provavelmente não tem mais shot, mano Cuidado Drone pra ti B de vir por cima Dá pra entrar e pegar esse canto, não dá não? Ué, tem ninguém com o refém? Acho que vai estar na esquerda da porta aí Cuidado que tem o smoke também O smoke provavelmente tá na sala da frente, mano Cuidado É só o smoke, cuidado Ai, na sala da frente Ah, não, 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 não Tava pra puxar o refém, mano Ele passou que eu vi É, ele deve ter emocionado, né Espera que você ia puxar o refém Olha o corredor Olha o corredor, olha o corredor, Pati 5 segundos, 5 segundos Ai, meu Deus Não Refe Apoio o refém Refe protegido Iniciar extração Retam 5 segundos Deixa ele emocionar Passou, passou Passou Tá vindo, tá vindo Fica virando, Pati Fica mirado Ele vai tentar entrar aí Tá vindo Mirado Entrou, entrou, entrou Ele tá no corredor Passou atrás de você É, agora sai pelo termite Vai de onde você veio Mete pé Vai, caralho Vai, caralho Vai que dá a porra Vai que dá a porra Cai, cai na esquerda Cai na esquerda Direita, direita Mano Jogada da Partida da minha vida, cuzão Mastigou a cadeira demais Aí eu cozinhei, mano Caralho Nossa, mano Agora no final Eu tava tremendo aqui Parece que tava segurando uma batata, mano Caralho Caralho, eu tô emocionadíssimo Eu joguei mal a partida inteira, mano Fiz a rodada da minha vida agora Vai pra Chief Oi Parece que tem que elogiar a Carl uma vez Nossa, não, mandou bem Foi a melhor Carl A Carl que ganhou o jogo foi Ele vai nas suas costas Na hora que eu virei o maluco Pelo fi E aí todas as outras foi certas Cara, vou sair aqui, mano Nossa Senhora Ô Ratão, mas nem chegou platina ainda, Ratão Ei, como chegar platina?